Olá amiguinhos, vamos brincar! Turma da Mônica em Lendas Brasileiras, Boto Rosa Certa vez, um grupo de turistas passeava pelo Amazonas quando surgiu um elegante e bonito rapaz que se aproximou e disse para um integrante do grupo Você não deveria andar por aqui vestido assim Por quê? Perguntou o rapaz que vestia roupas brancas e usava um chapéu Porque vestido assim, você pode ser confundido com o Boto Rosa Como é que é? Você acabou de dizer que o Boto é rosa e eu estou vestido de branco É isso mesmo? Ah, já vi que vocês não conhecem a lenda Que lenda? Responderam os turistas Sentem-se, que eu vou contar para vocês É rápido, prometo Todos se sentaram ao lado do moço simpático e muito curiosos prepararam-se para ouvir O Boto é um animal muito conhecido no Brasil Olhem, tem um bem ali na frente Disse ele apontando para o rio Amazonas Os turistas olharam e lá estava o Boto todo formoso Que lindo, um espetáculo Que lindo, um espetáculo Disse o rapaz de branco Sim, é realmente uma beleza Na Amazônia hoje é possível encontrar dois tipos de Boto O Tukushi e o Rosa Por ser muito brincalhão, o Rosa atrai mulheres e crianças para os rios Segundo uma lenda daqui Ele protege a todos quando há risco de afogamento As pessoas contam também Que o Boto Rosa tem fama de conquistador Que ele seduz as moças que dançam nas festas da cidade As que tomam banho nos rios E também as que navegam sozinhas em pequenas canoas Nossa, então eu realmente posso ser confundido com ele Brincou o rapaz de branco Arrancando gargalhadas dos amigos Segundo as histórias Nas noites de festa junina O Boto Rosa se transforma em um homem muito bonito e encantador Todo cheiroso e elegante Ele sai da água para conquistar o coração da moça mais bela que encontrar pelo caminho Oba, eu estou gostando muito da história Disse novamente o engraçado rapaz de branco Nas noites de Santo Antônio, São João e São Pedro Enquanto os ribeirinhos fazem fogueiras e dançam quadrilhas ao som das sanfonas O Boto sempre aparece com um homem desconhecido E adivinhe como se veste Todo de branco Ah, agora entendi Muito cuidadoso para que não descubram o seu segredo Usa sempre um chapéu para esconder o pequeno buraco na cabeça por onde respira Ele frequenta as festas e se diverte muito Simpático, ganha sempre a atenção de todos e o coração de lindas garotas Mas antes do amanhecer, retorna ao fundo dos rios onde mora e volta a ser Boto Rosa Muito sedutor, o Boto enfeitiça as moças indefesas de tal modo que nas noites seguintes elas vão se encontrar com ele nas margens dos rios Dizem até que ele leva a escolhida para um passeio em seu palácio que fica na profundeza daquelas águas Quando uma moça fica grávida e os ribeirinhos descobrem que ela se encontrava secretamente com o Boto A história se espalha e a frase é sempre a mesma Foi o Boto, sim, ah! Depois de algum tempo, todos passam a acreditar que o bebê que a moça espera é filho do Boto Os maridos e namorados traídos odeiam o Boto Rosa Acham até que ele pode ser o maior e mais poderoso rival dos homens Como colocam a culpa da traição de suas mulheres no poder de sedução do Boto Muitos pescadores capturam e matam esses bichos para fazer amuletos da sorte Infelizmente, essa parte da história não é lenda Por isso, o perigo de extinção da espécie no Brasil é cada vez maior Ao ouvirem o relato do homem, os rapazes ficaram chocados Até o engraçadinho da turma ficou calado, enquanto um dos amigos resolveu falar sério As pessoas precisam saber que é muito importante respeitar as manifestações folclóricas Mas isso não pode comprometer a sobrevivência dos Botos ou de qualquer outra espécie de animais ou plantas Em seguida, o rapaz que vestia a roupa branca foi logo tirando o chapéu Vou trocar de roupa já! Eu é que não quero ser confundido com um tal Boto Disse arrancando gargalhadas de todos ao seu redor Quando os rapazes já estavam bem longe O homem que contou a história tirou o seu chapéu, acenou e disse Bom, dessa distância já é seguro tirar o chapéu Eu não queria assustar os rapazes Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!